Voto Consciente, por Paula Vilhena. São Paulo precisa de muita coisa, mas algo bem importante pra mim é a questão da inclusão. Ainda tem lugares sem rampa pra cadeirante, ainda tem gente que tenta barrar com o guia e por aí vai. Se você também se importa com essas questões, pesquise pra saber se seu candidato possui projetos de inclusão e mobilidade pra cidadãos com deficiência. Eleições 2016. O futuro está em nossas mãos. Legenda por Sônia Ruberti